Olá, o meu nome é Tiago Duarte e bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Daily Beats. No vídeo de hoje eu vou-vos mostrar como configurar e como gravar áudio no FL Studio. Vai ser um vídeo simples, mas acho que é bastante importante porque muitos de vocês gravam áudio, até eu próprio gravo áudio aqui no FL Studio e convém termos uma ideia de como é que se configura e como é que se grava áudio no FL Studio. Antes de começarmos eu gostava de pedir que subscrevesse aqui ao canal e ativasse o sin das notificações para ficares a par cada vez que nós publicamos um tutorial ou um instrumental e considera comprar um dos nossos produtos em www.dailybeats.pt ou então tornares-te um membro premium ou exclusivo e vais ter acesso a vídeos exclusivos sobre a produção musical e também aos project files dos tutoriais que fazemos aqui para o YouTube e também para o Facebook. Sem mais demoras vamos lá começar. A primeira coisa que temos que fazer é, e este passo é um bocado difícil de explicar para vocês, que é, se vocês tiverem uma placa externa de áudio, no meu caso eu tenho uma audio box USB, ou seja, é ligada por USB ao meu computador, e esta placa permite-me fazer o ajuste do volume do microfone, o volume dos headphones, o volume para as colunas, permite-me também fazer a mixagem entre o volume do microfone diretamente aqui para os meus fones, que assim eu estou a falar e estou a ouvir o que estou a dizer, ao mesmo tempo sem latência, e pronto, isso é o hardware, a parte física que nós temos aqui. Depois, normalmente, as empresas de software, ou melhor, as empresas que fazem este tipo de hardware, também possibilitam um conjunto de drivers, e drivers são pedaços de código que nós instalamos no computador e que permitem-nos fazer configurações a esse hardware. E é nessas aplicações, nesses drivers, que nós configuramos as características de gravação e de reprodução de áudio. Por exemplo, no meu caso, eu tenho a placa que eu tenho é da PreSonus, Portanto, se viemos aqui a esta seta do Windows, vamos ver aqui uma coisa chamada Universal Control. E eu digo que isto é específico a vocês, porque se vocês tiverem uma PreSonus Audio Box USB, isto vai ser igual a vocês, mas se tiverem outra, isto provavelmente vão ter código, vão ter outro tipo de software e vai ser diferente. Mas, como podemos ver aqui, temos várias configurações, como podem ver, é uma Audio Box USB, tem aqui a versão do firmware, um ponto test, e depois, Sample Rate, Clock Source, Block Size, Input Format, Output Format. Se viemos aqui a Sample Rate, temos 44.1 e 48. É aqui que nós podemos definir qual é a Sample Rate que sai da placa. Normalmente eu tenho a 44.1, que é o Sample Rate do CD, mas vocês podem pôr, por exemplo, a 48, que é o Sample Rate dos cheiros de vídeo. Normalmente, quando se está a produzir vídeo, faz-se produção de áudio em 48kHz. Quando se está a fazer produção normal para CD, para música, faz-se em 44.1. Mas, podem usar uma ou outra em diferente, não vão notar, assim, muita, muita diferença em termos sonoros, se usarem uma ou outra. Se, por exemplo, neste caso, esta Audio Box USB só tem estas duas opções, mas poderia ter, por exemplo, 96kHz, 128kHz, e aí, aí eu recomendo irem para o máximo que conseguirem. Aqui, é um bocado, é um bocado, como é que é dizer, a diferença aqui não é grande, são só quatro capas, mas, por exemplo, se fosse para o dobro disto, aí já iam ter um impacto mais... Mas, não é que vocês conseguissem notoriamente ter, ouvir uma diferença, mas iam saber que iam estar a gravar com mais qualidade. Ou seja, em vez de, por exemplo, isto é o quê? O Sample Rate é a velocidade, ou rácio, com que estamos a fazer samples. Por exemplo, a minha voz, a minha voz está a variar, não é? Imaginemos uma onda sinusoidal, e o que é que acontece? A cada 44.1kHz, que equivale a uma porcentagem, até podemos fazer aqui a conta. Por exemplo, se eu fizer um kHz, é frequência. Para nós sacarmos, ou para convertermos Hz em segundos, basta só fazer 1 a dividir por aquele número. Por exemplo, temos aqui 1 a dividir por 4, 4, 1, 0, 0, que é o 44k. E vocês vão ver que temos aqui 2,26 exponencial menos 5. Ou seja, significa que vamos ter 22 milissegundos. A cada 22 milissegundos, vamos estar a fazer uma amostra de áudio. Isto significa o quê? Significa que até podemos fazer aqui a conta. Por exemplo, 0.00022. Era a conta que tínhamos há um bocado. Ou seja, temos aqui a vírgula, depois passa para 1, 2, 3, 4, 5. E eu fiz micro, ou seja, 6. Portanto, temos 22 microsegundos. E agora, se multiplicarmos isto por 44100, vamos ter aproximadamente 1 segundo. Ainda há 0,97, porque eu também fiz o arredondamento. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos a cada, aquele tempo, a este tempo, 0.00022 segundos, estamos a tirar uma amostra do som que estamos, do som à entrada da nossa placa, ou também à saída. Isto é o sample rate de entrada e de saída. E é esse o que é que isto significa, sample rate. Sample rate é a quantidade de samples que nós estamos a tirar, ou então a reproduzir. E pronto, é um tempo muito curto, mas se nós duplicarmos aqui, por exemplo, o sample rate, se passássemos para 98, ou acho que é 98, não tenho bem a certeza, não tenho aqui os valores, nesta minha placa, mas pronto, há o do ovo e até o triplo, estávamos a encurtar o tempo em que estávamos a fazer uma amostra. E isso ia aumentar a fidelidade do som, porquê? Porque nós íamos estar a tirar mais amostras num segundo do que este sample rate. Este sample rate é utilizado em CDs, ou seja, a qualidade de CDs já é muito boa. Portanto, se vocês têm a possibilidade de pôr um sample rate maior, podem pôr, mas sabem que 44.1 kHz é suficiente. Depois temos aqui o ClockSource, é a fonte de clock. Isto é interno. Pronto, aqui há algumas configurações que não interessam bastante, muito. Não interessam bastante, não interessam muito. Depois temos aqui o BlockSize. E aqui, mais uma vez, é uma coisa mais técnica, que é o tamanho do bloco que vai ser usado para processar os samples. E aqui, quanto maior o bloco, mais latência vamos ter. Quanto menor o bloco, menos latência vamos ter. Acho que é assim. Isto depois tem aqui ver ao manual, exatamente o que é que isto significa. Eu costumo deixar o 512 ou 256, depende um bocado do que estou a fazer. Mas vocês podem também usar aqui, manipular as vossas configurações. Usarem o máximo e o mínimo para ver qual é o impacto no vosso setup. Portanto, é isso que eu recomendo. Não levem isto como regra geral. Aí tem que usar 512. Não. Então, experimentem no vosso estúdio, experimentem com a vossa placa, vejam as opções que têm. E ponham até o computador com um projeto muito pesado e vejam se vêem diferença no BlockSize ou não. Aqui, para os projetos que eu tenho feito, não tenho visto assim grande diferença. Mas pronto. E depois temos aqui o Input Format e Output Format. Neste caso, temos 2 Channels 24-bits, 2 Channels 24-bits. E aqui, estas opções não posso mudar porque são limitações físicas do hardware. E pronto. Há outras placas que permitem fazer este ajuste, mas neste caso não permite. Agora, eu quero diferenciar as configurações aqui da nossa placa, com este software, com estes drivers, das configurações que nós temos aqui, por exemplo, vamos ver aqui definições de sistema. Acho que era aqui. Ok. Vamos, propriedades do dispositivo e vamos ver aqui. Aqui, temos os gerais que dá-nos a especificação dos dispositivos. Neste caso, eu tenho como o dispositivo de saída o meu AudioBox. Eu poderia ter aqui outras coisas, mas neste caso tenho o meu AudioBox, ou seja, todo o som do Windows vai sair por aquela placa. É assim que eu quero, é assim que eu gosto. E tenho aqui a entrada, que é o dispositivo de entrada. A entrada também está o Line AudioBox, ou poderia ter também a webcam que estou a filmar. Mas neste caso, tenho o AudioBox. E vocês podem também definir aqui o que é que querem. Por exemplo, imaginemos que estão com um computador normal, têm a saída ligada às colunas, a saída do computador ligada às colunas, e querem, por exemplo, a AudioBox para outra coisa qualquer, ou para o EFL Studio, por exemplo. Podem ter o áudio da saída do computador, saída do Windows, a sair para, por exemplo, a saída normal, e podem ter o EFL Studio para sair só na placa USB. Vocês podem configurar aqui. Neste caso, eu como tenho a placa ligada diretamente sempre ao computador, eu quero que o som saia sempre da placa. E pronto. Mais uma vez, isto é uma configuração que eu posso vos explicar o que é que é, mas vocês têm que depois testar para o vosso estúdio, para aquilo que se sentem confortáveis. Mas o que eu queria falar aqui é, se viermos aqui a Avançadas, nós temos aqui o formato pré-definido. E neste caso é o formato de saída. E como podem ver, temos 16-bit 44, qualidade CD, 24-bits 44, qualidade de estúdio, e depois ainda temos 16-bits 48000, qualidade DVD, e depois temos aqui, mais uma vez, 24-bits, que é a única diferença de 16 para 24, que tem mais informação. E temos aqui 48 capas. Como podem ver, 44.1 capa é qualidade CD, e 48 capas é qualidade DVD. Portanto, a tal coisa que eu vos falei do CD e do vídeo, em vídeo é mais usado 48 capas, mas provavelmente era a questão do DVD e não de ser em vídeo, em si, mas pronto. E aqui nós podemos configurar o que é que queremos do Windows a sair. Ou seja, nós podemos, eu posso até pôr isto a 16-bits 44.1 capas, mas o som depois, ao ser reproduzido na minha placa, como eu tenho isto aqui, a 41.k, é isto que vai ser, que vai sair no meu formato. Eu até posso pôr aqui 16. Vamos pôr aplicar. Pronto, isto pode trazer problemas com o meu setup aqui de gravação. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo que eu ponha isto a 16-bits, não vai haver alteração nenhuma, porque o formato de saída vai ser sempre dois canais 24-bits. Porque isto são as configurações da placa em si, e isto são as configurações de saída do Windows. E pronto, era essa a distinção que eu queria fazer. Depois, claro, vocês podem configurar as vossas placas como quiserem. O próximo passo é vir aqui ao FL Studio e virmos aqui ao Audio Settings e temos aqui o Device, são as coisas mais importantes. Nós podemos escolher aqui o Device que queremos. Por exemplo, eu posso ligar diretamente do FL Studio à placa, ao driver da ASIO do Audio Box, mas não é isto que eu quero. Eu recomendo-vos que vocês usem o FL Studio ASIO, porque isto é... Se vocês, por exemplo, no meu caso, como eu tenho o meu Audio Box, a minha Audio Box, a exportar todo o som do Windows, eu não quero usar aqui diretamente o Device de Audio Box, porque isso vai me gerar conflitos. E cada vez que eu abro o FL Studio, eu não vou conseguir, por exemplo, reproduzir um vídeo no YouTube ou assim. Ou seja, em mesmo o áudio, eu não vou poder conseguir. Tinha que fechar o FL Studio para poder reproduzir áudio. Eu não quero isso. Portanto, eu prefiro usar aqui o FL Studio ASIO, mas mais uma vez, vocês têm que testar o que é... o que vocês querem no vosso estúdio. Portanto, façam vários testes, experimentem, vejam, percebam o que é que... o que é que cada opção faz e não tenham medo de clicar. Cliquem à vontade, vejam o que é que fazem. Se, por exemplo, fazem uma configuração qualquer, abrem o FL Studio e ficam sem som do Windows, já sabem que aquela configuração, se calhar, não é mais correta e então podem experimentar outras. Aqui não vai acontecer de vocês estragarem o vosso hardware por fazerem configurações erradas. Isso não acontece aqui, porque o hardware, a única coisa que pode acontecer é vocês, por exemplo, abrirem o FL Studio e ficarem sem som no resto das aplicações ou no sistema operativo. Isso não está a estragar nada, é só uma configuração errada. Não é errada, é uma configuração, simplesmente. Se não for o que vocês querem, está errada para vocês e então têm que mudar. É a única coisa. No meu caso, eu gosto de ter assim, FL Studio, portanto, no ASIO, todos os sons vão saindo depois, os sons vão saindo através deste device e este device é feito pela ImageLine, o que faz com que eu confie mais, porque a aplicação é feita pela ImageLine e o driver também, portanto, eu tenho a certeza que os dois combinam-se bem, portanto, é a minha preferência. Depois, temos aqui este botão que diz Buffer Length e podemos, que se chama Show ASIO Panel e aqui é mais um um menu em que nós podemos definir o Buffer Length. Mais uma vez, por exemplo, eu tenho aqui um Buffer Length 256, se calhar até devia ter 512, que é para fazer o Match aqui com a aplicação, ou seja, eu tenho aqui 512, Block Size e então vou deixar aqui que seja também 512. Se vocês mudarem aqui para 256, eu poderia, ou se eu mudasse para 256, se calhar também eu mudaria para 256, mas como viram, eu tinha aqui a 256, mas tenho aqui a 512. Portanto, no final, no hardware, o que vai acontecer na minha placa vai ser comandado por este software. Depois, dentro do Windows, o que vai comandar vai ser isto. E, mais uma vez, eu tenho aqui Input e Output. Como eu configurei aqui nas configurações do Windows, o meu Input como sendo a placa USB externa e o Output como sendo placa USB externa, se eu puser aqui Default Output, ele vai mandar todo o som diretamente para o Default Output do Windows, que foi a minha configuração que eu fiz aqui. Posso voltar aqui. Vamos abrir definições do sistema. Escolher dispositivo de saída e, neste caso, é o AudioBox USB. Portanto, o que vai sair aqui no Default vai ser o que eu escolher aqui. Claro que, depois, a mesma coisa para a entrada. na entrada, vocês estão a ver até que a minha voz está aqui à medida que eu falo. Se eu me calar agora, isto deixa de dar aqui sinal. Como podem ver. Portanto, se eu quiser mudar a saída, eu posso vir aqui e selecionar uma das outras saídas que eu tenho disponíveis. Mas, eu como tenho isto assim, está para o Default, significa que o Default vai sair para o Windows Default e o Windows Default é a minha placa de áudio externa, USB. Portanto, como podem ver, há aqui um conjunto enorme de configurações que vocês têm que ter em atenção. A mesma coisa aqui para o Default Input. E, mais uma vez, testem as vossas configurações, procurem aquilo que querem, ou seja, imaginemos que querem o FL Studio a mandar para a placa, mas querem o sistema de som do Windows aí para outro sítio. procurem configurar isso até dar, porque vocês não vão estragar a software por andarem aqui a mexer, ou não vão estragar a vossa placa por andarem aqui a mexer. Portanto, mexam à vontade, experimentem, façam as vossas configurações até terem a configuração que querem. Passados 18 minutos desta explicação, espero que tenha sido útil, vamos agora ver como é que podemos gravar áudio aqui no FL Studio. e eu sei que fiquei um bocado mais na primeira parte porque são conceitos que eu também acho importantes e são um bocado mais técnicos, mas eu acho que são importantes para vocês perceberem o que é que está a acontecer debaixo do capô aqui do Windows e da gravação de áudio. E então, o próximo passo é selecionarem um canal, depois temos aqui as configurações de entrada e aqui que podem ver temos aqui FL Studio, Ásio, Ásio Stereo e FL Studio, Ásio Mono podemos escolher a entrada 1 ou a entrada 2. Neste caso, este microfone aqui está ligado à entrada 1. Portanto, se eu clicar aqui, isto vai ser armado para receber sinal da entrada 1. Da mesma forma, vocês podem enviar aqui o sinal para a saída. Por exemplo, neste caso, se eu tivesse uma placa com várias saídas, poderia escolher a saída que eu quisesse. Neste caso, só tenho uma. E se vocês vierem aqui, por exemplo, ao Master, vão ver que a saída automática, a saída pré-definida, não é automática, mas pré-definida do Master, é o Output 1 e 2. Porquê? Porque o som tem que sair por algum lado e no Master é onde saem os dois canais, esquerda e direita, e sai diretamente, está configurado por default para sair com o Out 1 e Out 2. Se vocês tiverem aqui mais saídas na vossa placa, há placas que têm várias saídas, podem ter duas ou mais, vocês podem selecionar a saída que quiserem. Por exemplo, se imaginemos que a vossa placa tem dois pares de saídas, um dos pares de saídas está ligado diretamente às colunas e o outro par está ligado a, por exemplo, sei lá, à cabine de gravação. vocês podem enviar o sinal de gravação diretamente para a saída que está ligada às cabines e assim podem ter dois sistemas independentes a reproduzir duas coisas diferentes dentro do FL Studio. Espero que tenha sido claro. Vamos lá então pôr isto aqui a gravar e, mal eu clico aqui, vocês vão ouvir uma diferença entre a minha voz e o sinal que vai entrar no FL Studio e vai sair. e aqui esta é a diferença. Como podem ver é bastante significativo. Eu vou baixar aqui um bocado. Isto é o quê? É uma diferença de fase. Ou seja, como o sinal eu vou tirar aqui para não termos este efeito. O que é que acontece? Nós podemos ver que temos sinal aqui de entrada e se eu aumentar vamos ter mais sinal de entrada. Isto significa o quê? Significa que já temos sinal a entrar no FL Studio. Mas como o sinal sai do microfone, passa pelo cabo e entra na placa. Na placa é convertido de sinal analógico para digital. Depois é enviado por USB para o computador. Do computador tem que passar pelo sistema operativo para chegar aqui ao FL Studio. Todo esse tempo de percurso do áudio em formato analógico para formato digital cria uma latência. A latência é o tempo em que o sinal foi captado pelo microfone e chegou até aqui acima ao FL Studio. E quanto maior a latência mais pronunciado será este efeito que vocês acabaram de ouvir. O que é que acontece? Vocês podem, por exemplo, desabilitar a audição do... a saída do áudio aqui. Se eu habilitar ou desabilitar. Vocês podem desabilitar isto e vão conseguir neste caso. Como eu tenho este setup todo aqui feito isto causa estes problemas de fase. Mas... Mas o que é? Acho que perdi o raciocínio do que queria dizer. Não interessa. O que interessa é que já temos aqui áudio e este botão aqui diz-me que está a gravar. Ou seja, este canal está armado para gravação e a única coisa que eu tenho que fazer é vir aqui à playlist clicar aqui no sinal de record ou no botão de record e tenho várias opções aqui para gravar áudio. Tenho Audio into the Edison Audio Editor Recorder ou Audio into the Playlist as an Audio Clip. Neste caso eu quero gravar na playlist ou seja, vou gravar a minha voz vou dizer Daily Beats Productions e eu quero que seja gravado aqui para a playlist eu podia gravar para o Edison e depois utilizar o áudio como eu quisesse mas neste caso quero gravar aqui na playlist que a grande parte dos casos é gravar para a playlist portanto mal eu clico aqui isto vai começar e eu vou gravar o áudio basicamente vou dizer vou gravar a tag dizer Daily Beats Productions vamos lá Daily Beats Productions Daily Beats e aqui aconteceu um pequeno problema que é eu tenho estas opções aqui que uma delas se vocês olharem aqui para o hint panel temos aqui loop recording e como eu não tenho padrões aqui nenhuns o que ele vai fazer é vai chegar ao loop aqui vai chegar aqui ao padrão obito 2 e vai voltar para trás portanto isto supostamente era algo assim deste género isto foi um erro que eu devia ter desabilitado isto mas se agora tocar este som Daily Beats Productions eu ali aquele pequeno erro porque fez o loop mas se eu quiser por exemplo gravar outra vez mas sem esta coisa basta-me só desabilitar isto e pôr mais uma vez áudio dentro do playlist Daily Beats Productions Daily Beats Productions You are listening to Daily Beats como podem ver o áudio continuaria sempre não ficava em loop continua sempre são dois modos até que vocês podem ter e podem usufruir dos dois e agora se formos ouvir Daily Beats Productions Daily Beats Productions eu só gravei mais para vocês verem que isto continua sempre You are listening to Daily Beats e assim é simples gravar áudio no FL Studio tenho aqui alguns alguns problemas que é por exemplo se eu selecionar aqui um canal diferente e se eu clicar aqui no botão de record ele vai-me tentar armar esta track para a gravação portanto sempre que vocês quiserem gravar selecionam a track que querem gravar e põem play ou record e assim conseguem gravar o áudio dentro do FL Studio outra coisa que é um bocado chata é que cada vez que eu gravo alguma coisa ele mete-me isto no canal 100 e o canal 100 normalmente é o canal que eu uso para o reverb auxiliar portanto uma forma fácil de vocês fazerem o reset é isto é em cima aqui deste deste retângulo clicar com a roda do rato para dentro isto faz o reset em vez de estarem por exemplo a vir aqui e a pôr a andar assim para cima e para baixo basta só clicar ali e aquilo faz o reset pronto eu acho que estas são as configurações principais e a forma de gravar no FL Studio não sei mais o que é que possa dizer claro que isto pode é muito simples neste caso neste exemplo que eu fiz aqui claro que isto pode ser um bocado mais complexo se quisermos gravar vários áudios várias entradas ao mesmo tempo no meu caso eu só tenho um microfone e tenho duas entradas mas nós podíamos ter 20, 30, 40, 60 entradas e podíamos querer gravá-las todas ao mesmo tempo o processo é o mesmo vocês só têm que vir aqui ao canal por exemplo no canal 1 eu escolhi a entrada 1 no canal 2 escolheria a entrada 2 no canal 3 escolheria a entrada 3 e por aí por aí consequentemente e depois ao gravar ia gravar as duas e neste caso só gravaria o primeiro porque não tenho não tenho uma fonte de áudio neste mas por exemplo se vocês tivessem uma guitarra e uma voz e quisessem gravar uma demo punham a guitarra no canal 2 o microfone no canal 1 e podiam gravar os dois assim automaticamente à medida que iam tocando e iam cantando é uma forma simples de fazer a gravação e pronto acho que é isto espero que tenham compreendido um bocado a parte dos drivers e a parte das configurações aqui das vossas placas claro que para quem tem esta placa vai ser igual para quem não tem esta placa vai ser diferente e para quem não tem placa também vai ser diferente portanto as configurações de áudio o que interessa é vocês perceberem o conceito para depois poderem adaptar ao vosso estúdio ao vosso setup e aí sim vão conseguir fazer as coisas que querem caso contrário se ficam à espera de encontrar um tutorial que seja exatamente aquilo que vocês têm em casa podem procurar pela mesma placa de som e aí sim vão ter as mesmas configurações ou ou então percebem um bocado os conceitos e depois aplicam os conceitos que vocês aprenderam no vosso estúdio acho que essa é a forma mais inteligente de se configurar as coisas e pronto da minha parte é tudo espero que tenham gostado deste vídeo espero que tenha sido como é que se diz espero que tenham aprendido alguma coisa e é tudo se fores novo aqui no canal considera subscrever-te e ativar o sino das notificações para ficares a par cada vez que nós publicamos aqui um tutorial ou um instrumental e considera suportar o nosso canal comprando um dos nossos produtos em www.delybeats.pt ou então tornares-te um membro premium ou exclusivo e vais ter acesso a vídeos exclusivos sobre produção musical e também aos project files destes tutoriais da minha parte é tudo meu nome é Tiago Duarte e vemo-nos no próximo episódio paz paz e